Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Vitro Morizano e galera, e hoje estamos aqui, tá, para reagir a vídeos em alta dos japoneses, tá, eu já queria fazer isso faz tempo, ver os vídeos em alta de outros países e nada melhor do que escolher o Japão, tá, porque Japão é um país bizarro e onde ele tem as culturas mais bizarras do mundo, eu pelo menos na minha opinião, tá bom? Vamos ativar aqui o local do conteúdo, vamos colocar Japão, beleza, vamos ver o que está em alta no Japão nesse momento, tá tudo em Japão, olha que coisa linda, tudo em japonês, tá, vamos pegar agora vídeos, vídeos curtos para a gente ver, né, no caso, vamos lá, vou colocar o fone aqui e vamos dar uma olhada no em alta do Japão, mano, tá, beleza, eu vou clicar nesse, 2 minutos e 19 parece ser um bom vídeo, tá bom, vamos lá, ok? E aí, vamos dar play aqui então, muito bom, vamos escutar o que eles estão falando, ui, é só, vamos bater palmas com o pessoal, o cara tá aí, o cara é empregador, parece, e aí galera, tudo bom, tal, olha só, que bonito, nossa, que qualidade, velho, como assim a qualidade, a qualidade tá em HD e não tá aquelas coisas, né? Olha, ele tá mostrando ali um projeto que ele fez, muito bem colocado, aí galera, segura aí o projeto aí, ó, segura aí, cola aí, cola aí o projeto, cola aí em algum lugar É, então, cola aí em algum lugar, tô falando pra vocês, cola aí em algum lugar esse projeto aqui, ó, olha aí, ó, esse projeto é magnífico Você tá tirando meu projeto, você realmente tá tirando meu projeto? Não, tenha calma, você tá tirando sim meu projeto Ah, não, não é isso, você tá tirando meu projeto É, então, não é que a gente tá tirando seu projeto, ele tá sim tirando meu projeto, você tá tirando meu projeto? Viu como você tá tirando meu projeto? Não, não é que a gente tá tirando seu projeto, é que ele tá muito abençoado Então, é, tem outro projeto aqui na minha bolsa, parece que esse aqui tá melhor, não é mesmo? Olha, eu trouxe até um presentinho pra você elogiar o meu trabalho em redes nacional É, 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 mano, o que que é isso? O que que o cara tá fazendo, cara? O cara tá tirando um monte de coisa da bolsa, que bosta é essa aí, velho? Monde de sério, 24 horas, sério 24 horas Será que o cara tem alguma coisa a ver com a série 24 horas? Porque o cara deu vários seriados pro cara ali É, deu uma revistinha pornô, agora vamos ver se tinha pornô ali, ó Ah, eu sei que ele gosta de pornô, eu trouxe esse aqui especialmente pra você Ah, valeu, eu tava precisando mesmo Tá bom então, tá bom, é, isso aqui é o... É, mais ou menos, é, mais ou menos, mais ou menos Vamos tentar ver outro aqui, vamos tentar ver outro Hum, tá, esse aqui, esse aqui de 1 minuto e 41, vamos ver o que 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 é O que que é isso? São cartas do Yu-Gi-Oh, eu vi que era cartas do... não, não é cartas do Yu-Gi-Oh O que que é isso, velho? Digimon? Meu Deus, meu Deus, tá muito alto Nossa, ele jogou tudo, ele jogou tudo, ele jogou tudo Ele jogou tudo Deixa eu pegar tudo, deixa eu pegar tudo O moleque tá gritando, o moleque tá doido, velho O moleque tá doido pra pegar o negócio O que que é isso? Mano, você tá zoando, você tá zoando com esse negócio Mano, olha o maluco que tá de máscara, por que que o moleque tá de máscara? Por que que o moleque tá de máscara? Eu não tô entendendo nada O moleque tá gritando de felicidade Ou então, ou então o moleque tá nervoso, ou então a caixa era dele e o moleque tá nervoso Meu Deus, imagina se bate isso na criança Eu vou te matar, eu acho que era, mano, eu acho que era Eu acho que era dele isso aí, velho E o moleque tá muito puto O moleque tá putaço, eu acho, velho Moleque, desce aqui que eu vou te arrebentar Eu acho que é isso que ele tá falando Mano, olha o tanto de carta que o cara espalhou no chão, mano Que carta é essa, velho? O moleque vai chorar, mano O moleque vai chorar Olha o tanto de cartinha, velho Tá, mano, essas cartas são muito, muito caras, com certeza, tá, velho Porque todas as cartas desse tipo aí são caras Pelo menos do Pokémon aqui no Brasil é muito caro, tá Então vamos ver mais um, né, vamos ver mais um Tá interessante, tá, essa aí foi boa, essa aí foi boa Tá Vamos ver o que mais temos aqui Esse aqui, esse aqui parece bom Ó, tem seta em tudo Pessoal Nossa, que ventania, mano Os caras podiam colocar pelo menos um protetor de vento no microfone, né Nem isso os caras sabem fazer Não, 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 não desmerecendo os japoneses Mas nesse vídeo aqui O vento tá atrapalhando Parece que eles vão fazer um desafio aí E tal Então vamos fazer um desafio aqui Agora a gente vai lá Vamos pegar essa caixa aqui Essa caixa vai ser muito importante pra gente, beleza? Então, vamos lá O que a gente vai fazer com essa carta mesmo? A gente vai pegar e vai voar com ela Pelo que eu tô entendendo Eles vão voar com a caixa É, vão voar com a caixa Então, essa caixa aqui vai tudo pro ar e tal Em três minutos Em três minutos o cara falou que vai E realmente o vídeo tem três minutos só O cara vai jogar Mano, eu juro pra vocês que de início eu pensei que os caras iam jogar pedra, papel e tesouro Porque tem uma pedra ali na mesa, tá? Level 1 Level 1 Vamos lá Qual que é o level 1 dos caras, mano? O cara tá com uma bike WTF O que é isso? O desafio é pegar a caixa e andar de bike Isso é fácil, pô Não, o cara tá gritando O cara tá fazendo cena Isso é fácil Não, se bem que a caixa pode ser pesada Mas não é possível que é tão pesada assim Levou a caixa Largou a bike Ele quer se foda a bike Level 2 Tem que melhorar É agora que eu vou ganhar essa porra Nossa, o cara tá louco O cara tá louco Vamos lá Aí, o cara de bike de novo Vocês estão me zoando Isso aí não é difícil Isso não é difícil Olha o cara Cara, tô com a buzelinha Agora eu vou com tudo Ô, louco Ô, louco Ele vai Ah, ele quer subir o morro Quer subir o morro sem balo, meu nino Caiu com o bagulho É agora É agora Vai cair de novo Mano, os caras estão sem noção Por que eles estão fazendo esse jogo? É agora Eu vou conseguir Vocês não estão acreditando em mim Mas eu vou Agora acho que é a vez dele Ah, não É a vez do cara Ô, louco O cara conseguiu subir Ah, não O cara vai descer o morro O cara vai descer o morro com o bagulho Mano Meu Deus do céu É agora que eu vou conseguir fazer essa loucura toda Dá aquele sininho, né Sininho Assim nada não pode faltar Meu Deus do céu O cara largou o bagulho Não podia largar o negócio É doido Level 3 Level 3 Level 3 parte 2 Eu acho que é isso É agora que eu vou conseguir essa porra Ele vai Ele vai Ele vai lá Eu confio Eu confio Eu confio Menino Que lixo Galera Que O jato do jacu Eu só tenho bizarrice Eu parei pra vocês Galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa seu like aí Fica bastante Se inscreva no canal Caso ainda você não seja inscrito E agora não se esqueçam Que todo dia Tem dois vídeos no canal Um vlog E um de Clash Royale É nóis Tamo junto E xabau